Padre Senhor, queridos, tudo bom? Sou o Pastor Marcelo Boldrini e venho aqui mais uma vez mostrar mais um trabalho que Deus me deu. O nome dele é Volta pra Jesus. Vou cantar aqui pra você a autoria do Pastor Marcelo Boldrini. É assim ó... Viver sem compromisso e na rocha não firmou. Cada dia uma igreja como vê a ser pastor. Logo veio uma prova que você não aguentou. Hoje fora do caminho, aquele brilho não tem mais. Cabisbaixo e sozinho, volta logo meu rapaz. Volta pra Jesus, só Ele pode te ajudar. Volta pra Jesus, novamente a paz vai encontrar. Volta pra Jesus, só Ele tem a solução. Pra te dar uma nova vida, fazer feliz teu coração. Volta pra Jesus, só Ele pode te ajudar. Volta pra Jesus, novamente a paz vai encontrar. Volta pra Jesus, só Ele tem a solução. Pra te dar uma nova vida, fazer feliz teu coração. Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes te avisei. E você não me escutou. Quis viver sem compromisso e na rocha não firmou. Cada dia em uma igreja como vê a ser pastor. Logo veio uma prova que você não aguentou. Hoje fora do caminho, aquele brilho não tem mais. Cabisbaixo e sozinho, volta logo meu rapaz. Volta pra Jesus, só Ele pode te ajudar. Volta pra Jesus, novamente a paz vai encontrar. Volta pra Jesus, só Ele tem a solução. Pra te dar uma nova vida, fazer feliz teu coração. Volta pra Jesus, só Ele pode te ajudar. Volta pra Jesus, novamente a paz vai encontrar Volta pra Jesus, sonhe em Deus